Essa pirâmina tá igual violino, tão querendo ser tocado Essa pirâmina tá igual violino, tão querendo ser tocado Eu vira a cara e passa a vara Bom dia, cê é carne a corto, dá-nê-lo forma Bom dia, cê é carne a corto, dá-nê-lo forma Bom dia, cê é carne a corto, dá-nê-lo forma Bom dia, cê é carne a corto, dá-nê-lo forma Bom dia, cê é carne a corto, dá-nê-lo forma Vira a cara e passa a vara 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 Boa noite. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?